A Xuxa vai encontrar um grande amor esse ano. É mesmo? Que boa notícia, Xuxa. É, vai. Olha, que legal. Um grande amor. Ela vai ser... Vai encontrar um grande amor, vai ser feliz, a vida dela pessoal e amorosa que vai mudar. Ela vai realmente no amor amar pela primeira vez. Ela vai pela primeira vez realmente descobrir o que é o amor. Que é uma sensação plena de amor mesmo, é isso? É, plena de amor. Eu acho que é o grande momento da vida dela. É, que bom, viu? Os tumultos, as confusões se afastam, o caminho fica livre. Fica livre pra ela. É um ano bem especial, realmente, né? É, que legal. Ela merece realmente, viu? E ele também, né? O Andrade se declarou pra Xuxa, que fofinho. Pois é, ele afirmou que ama a loira até o último fio de cabelo. Ele acompanhou a festa da Fundação da Rainha dos Baixinhos lá no Rio de Janeiro e postou essa fotinho com ela.